E aí, maninha, contigo para a corrida! Nossa! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Deleta, deleta! E aí, maninha, contigo para a corrida! Ah, agora tá melhor! Estamos aqui na USP pra correr, ah? Night and Run Hockey! Hockey and Rowing! Acompanha aí o vídeo! Bora! E aí, você tá falando de onde? Você é de onde? São de São José do Rio Preto! Manda um abraço aí pra galera! Um abraço aí pra todo mundo! Vamos curtir o Rock e a corrida! Corre junto! E aí, manda um abraço aí! É isso aí, valeu, valeu! Música E aí, salve! Vai correr quanto? Hoje eu vou fazer cinco, mas eu já fiz meia! É isso aí! Vamos lá! Vamos correndo as coisas! Vamos lá! 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 E aí minha galera aí! Galera vibrando! Falta aí que os metros vão terminar essa bagaça aqui que eu tô cansado! Falou! Vamos lá! Vamos lá! E aí galera! Cadê? Mania! Mania de corrida aí! Valeu! E aí? Valeu! Se você gostou do vídeo aí deixe seu like! Compartilha aí com a galera que correu! Manda aí pra galera! Se inscreve aí no nosso canal! E bora correr! Beleza? Fui galera! Valeu! Tchau! 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 Tchau!